moçada e aqui ó para apagar a luz do t-belt que acende no painel essa luz aqui acende no painel quando a corredentada tá na hora de trocar essa luz aí ó t-belt acende no painel certo então prosseguir vou trocar agora eu não vou começar ele você consegue narrando que tá fazendo não vai é que você deixa ela no ó de olá ó ó de ó tem um triplo aí você deixa no ó de ó aí você vai de novo ali tem o trip ó trip 1 trip a trip b e o de ó de odômetro deixa no ó de ó aí você desliga a chave segura apertado e aí você liga a chave e conta 8 segundos 1 2 3 4 5 6 7 8 aí você tira o dedo e aperta de novo conta mais dois um dois três quatro cinco seis sete oito aí você tira e fica seguro ela vai apagar e já apagou beleza turma olha lá apagou a lute belt é esse pino aqui que aperta ó tranquilo é isso aí gente o canal do tio nerd está bombando então não se esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho e aí